Eu moro na floresta e aqui tem vários amiguinhos animais. Hoje vamos conhecer um deles. Você consegue adivinhar de qual vamos falar? De quem é essa sombra? Isso mesmo! Parabéns! É um leão! O leão é um mamífero, ou seja, assim como nós, os filhotinhos se alimentam do leite que suas mamães produzem no próprio corpo. E quando adultos se alimentam da carne, de outros animais. São carnívoros! Olha só os dentes e as garras que eles possuem para isso! Ele tem um rugido super poderoso que pode ser ouvido a quilômetros de distância. E uma juba imponente! Por isso é considerado o rei dos animais! Mas apesar de toda essa aparência do macho, é a fêmea que comanda o grupo. Também é a leoa que sai para caçar nas savanas e florestas africanas onde vivem. Você sabe como escreve a palavra leão? L-E-A-O E o acento tio no A. Aquele acento que faz ondinha. Leão, repita comigo. Leão! Já a leoa não tem acento. Vamos juntos escrever o feminino de leão? L-E-O-A Leoa! Leoa! Na língua dos sinais é assim. Com as duas mãos abertas na frente do rosto, você abaixa os dedos um a um. A partir do mindinho. Como se estivesse acariciando uma juba invisível. Você gostou do leão? Legal, né? Por hoje é isso. Tchau!